Tá começando mais um vídeo aqui no Quintal da Mila, meu povo! Então, no vídeo de hoje vamos fazer uma cestinha maravilhosa utilizando esse galão de 5 litros de amaciante. Vou desenhando aí a alça da nossa cestinha e logo em seguida, gente, eu vou cortar e depois vou passar cinzal nela e decorar. Tá certo? Fique comigo no vídeo. Acompanhe. 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 Acompanhe.